Olá pessoal, Pastor Ivanir Vieira aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre três passos para destravar a sua vida. Sua vida está travada, nada vai para frente, você é uma pessoa boa, mas as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Está no ar o programa Batalha Espiritual. Bem, vamos lá. Por que a vida da gente não dá certo? A vida emocional fica travada, sentimental, financeira. Ninguém se converte na família da gente, a gente não consegue ser curado. Por que a vida fica travada? A gente está indo na igreja, está orando, está lendo a Bíblia, mas nada acontece, parece que Deus nem está na vida da gente. Por que isso acontece? Vou te dar três passos para você conseguir destravar a sua vida totalmente. Esses três passos são infalíveis. Primeiro passo, quebrar a maldição lançada. Veja bem, tem hora que somos pessoas boas, somos pessoas de bom coração, só faz o bem para os outros, mas os outros estão tomados pelo inimigo e lançam inveja, macumba, feitiço, magia negra contra a vida da gente. E aí, vai pegar? Se a gente não estiver orando, não estiver buscando, não estiver se entregando muito ao Senhor, pode pegar sim. Então, o que a gente tem que fazer? Quebrar essa macumba em nome de Jesus. Ah, mas eu não consigo, pastor, quebrar essa macumba, eu não tenho fé para isso. Ora, para isso existem pastores, existem obreiros das igrejas, que vão te ajudar a quebrar essas obras de macumbaria. Ore junto com eles, e aí é quebrado qualquer obra de macumbaria, de bruxaria, inveja, porque tem inveja que tem poder de macumba. Tem pessoa que tem um olho muito ruim, bate o olho no seu carro, o pneu fura. Bate o olho na sua planta, a planta morre. Tem gente que tem um olho ruim, não a pessoa, mas o inimigo que está por trás disso. A gente não pode ficar com raiva da pessoa. É o inimigo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados deste mundo tenebroso. Então, o primeiro passo é esse. Ah, mas estão fazendo macumba contra mim. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que contra Jacó, ou seja, contra o povo de Deus, não vale encantamento, ou seja, não vale oração contrária. Então, é só você repreender a oração contrária, a inveja, a macumba, no poderoso nome de Jesus, e aí a sua vida é destravada. Segundo passo para você ter a sua vida completamente destravada. Consertar os nossos erros. Porque tem muita gente que tem a vida travada, que não tem nada a ver com o demônio. É o erro dele. Por exemplo, ele entra no trabalho que ele não era para trabalhar naquele trabalho, ele entrou. Ele comprou o carro que ele não era para comprar. Ele financiou a casa sem ter dinheiro para poder pagar a casa. Muito erro que a gente comete. Namora uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso temperamento. Então, a gente tem que consertar isso. Porque senão a vida vai continuar travada. Tem muita gente que... Ah, eu estou namorando uma pessoa, pastor, e desde o momento que eu estou namorando eu não consigo mais ir na igreja. Pô, essa pessoa está te atrapalhando? Será que é Deus que pôs no seu caminho? Deus vai pôr uma pessoa no seu caminho para te tirar da igreja? Então, pera aí. Ah, não, mas eu estou orando para repreender o demônio. Mas não tem demônio. É um erro que você cometeu. Então, conserta o erro. Então, tem muitos erros que a gente comete, tanto na área financeira, volto a dizer, quanto na área familiar. Está tratando o filho de qualquer maneira. Aí o filho vai lá e entra lá nas drogas. Aí fala, pastor, faz uma campanha para mim, para poder o meu filho voltar para Jesus. Faz uma campanha para ele largar as drogas. Esse demônio vai cair para o terra. Não é demônio, é falta de amor. É falta de carinho dos pais. Ele está carente. Eu mesmo entrei nas drogas por causa disso. Graças a Deus, Deus me tirou das drogas. Mas eu entrei porque eu não tinha carinho de pai nem de mãe. Eu achava que ninguém gostava de mim. Eles gostavam do jeito deles, mas eu não compreendia isso. Eu acabei entrando nas drogas por carência. Aí é fácil colocar a culpa no demônio. É o demônio. Às vezes não é o demônio. É um erro que a gente está cometendo. Então tem muita gente com a vida travada por causa de erro que comete na vida. Fala mal de igreja, fala mal de pastor. Aí vem dificuldade na vida da gente. Por quê? O que a gente planta, a gente colhe. Não gosta de dizimar, não gosta de ofertar. E quer que a vida vá para frente. Ah não, mas repreende esse demônio aí, pastor. Não tem demônio. É só a gente dizimar, ofertar, ajudar, parar de falar mal da igreja, tratar a mulher bem, tratar o marido bem, tratar o patrão bem. E aí as coisas fluem. Então vamos consertar o erro da gente? E a gente sabe muito bem onde a gente está errando. A consciência dói. Não adianta a gente falar, eu não estou sabendo, pastor. Está sabendo sim. Aqui a consciência dói. Você vai na igreja, Deus fala através do pregador. Deus usa um profeta. Deus fala em sonhos. É a gente que faz desavisado. Então vamos consertar o erro da gente. Esse é o segundo passo. Terceiro passo para você ter a sua vida totalmente destravada. Buscar a revelação do que se deve fazer. Veja bem, tem hora que a gente fica parado, tem muita coisa para fazer, a gente tem uns dons maravilhosos dentro da gente, mas a gente não sabe o que fazer. Espera aí, mas eu abro um negócio? Mas espera aí, eu entro naquele emprego? Eu namoro essa pessoa? Eu prego ou eu canto? Ou eu faço visita? A gente fica confuso. Então a gente tem que buscar a revelação. O escritor de provérbios, Salomão, no capítulo 16, no versículo 1, diz que cabe ao homem formular os seus projetos, mas do Senhor vem a resposta. Então formule os seus projetos e deixe Deus dar a resposta. Em tudo a gente tem que ter revelação. Nós não podemos confiar em nós mesmos, no nosso próprio entendimento, como disse também Provérbios 3, no capítulo 5, mas nós devemos confiar no Senhor. Então, Senhor Deus, você deve fazer essa oração. A minha vida financeira está travada. Será que é porque eu estou trabalhando no lugar errado, Senhor? Será que eu tenho que abrir um negócio para mim? Agora vamos à vida sentimental. Senhor Deus, eu não estou dando certo com ninguém. Será que eu que sou chato? Será que eu sou ciumento? Será que eu estou andando mal arrumado? Alguma coisa está de errado em mim? Agora vamos para a área espiritual. Senhor, eu não estou conseguindo ser usado pelo Senhor. Será que eu tenho que jejuar mais? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu estou faltando culto e está faltando isso, essa espiritualidade para mim, que estava no culto e eu não fui no culto? Agora deu para você entender. Quando você busca a revelação e faz aquilo que Deus mandou, as coisas fluem. É assim que a vida se destrava. Minha vida é destravada há muitos, muitos anos. Tudo que eu ponho a mão, tudo está dando certo. E eu ensino as minhas ovelhas e os meus clientes, que eu sou coach espiritual e emocional, faz isso, isso e isso. Nunca dá errado. Então, pessoa que está com a vida travada é porque não deu esses três passos. Deixe os três passos e a sua vida vai ficar totalmente destravada. Se você quiser ser treinado por nós, a gente treina pessoas para ter vida destravada. Nós temos um site só de cursos de treinamento de obreiros. Você é obreiro ou quer ser obreiro? Você precisa ser treinado. Se você quiser ser treinado por outra pessoa, não tem problema nenhum. Mas se você quiser ser treinado por nós, nós temos um site que está escrito aí embaixo. www.institutobíblicoivanivieira.com Tem muitos cursos ali. Ali eu tenho curso de batalha espiritual, curso de oração, curso de jejum, curso de cura divina, curso de visões, revelações e sonhos e em breve muitos outros cursos para poder edificar a sua vida. Entra ali, escolha o seu curso, seja treinado e tenha a sua vida destravada. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Você precisa ser feliz e o momento é agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho